Eu sou a doutora Bia e eu vou te examinar. Vamos descobrir com que você tá chorando então. Pode dar papinha. Papai! Papai, papai! O que houve, papai? Você está bem? Vamos, papai. Eu vou cuidar de você. Vem, papai. Deita aqui. Vem. Vai, papai. Eu vou cuidar de você. Ai, eu vou te dar vesti. Ah, já sei. Papai, olha, futebol. Já sei. Papai, o seu jogo favorito. Que tal a gente jogar Twister? Vamos. Vamos, papai. Papai, levou. Papai, eu acho que já sei quem vai te animar. Eu vou escolher uma roupa bem bonita pra você. Olha, papai. Olha, são as suas coisas favoritas. Olha só, papai. Os seus sapatos favoritos. Perfume? Ué, que estranho. Você não para de chorar? Ah, já sei. Oi, doutora. Você pode vir aqui examinar o meu pai? É que ele não para de chorar. Uhum. Tá. Tchau. Boa tarde. Aqui é a casa do Chorão? Sim. É sim. Tá. Eu sou a doutora Bia e eu vou te examinar. Vamos descobrir por que você está chorando, Tom. Tá tudo bem? Vamos ver se você está com pele. Abre a boca. Tá bom. Abre a boca. Aqui a gente pode jogar agora Sim Papai, não pode colocar o joelho Vai papai, mão direita ou mão amarela? Não esquece de se inscrever no canal Tchau, tchau